Todos estamos aqui nessa noite, para te adorar, porque tu és filho, tu és sã Aqui está tua noiva, Deus amado, porque nós sabemos que o Senhor vai à nossa frente Nada pode nos impedir de alcançar a vitória que o Senhor já conquistou para nós na cruz Senhor, nós queremos te bendicir, ó Deus, nós queremos abençoar este povo Nós queremos abençoar esta igreja, nós queremos abençoar aqueles que estão conectados Na entrevista em outubro, Senhor, abençoa, Senhor, cada vida, Senhor Que neste momento te adora, enche este lugar que é a tua glória Como o Senhor tem feito, Senhor, nos dias, Senhor, de pentecostes O Senhor continua fazendo o medo do teu povo Senhor, abençoa-nos, ó Deus, recebe, Senhor, o nosso louvor Nas tuas darinas, Senhor, nem amor, Senhor, em gratidão por tudo que o Senhor tem feito E nós te bendizemos e te aplaudimos mais uma vez Aplauda, bendizendo, aplauda, exaltando, aplauda, exaltando o rei Pode assentar, queridos, que presença gloriosa, queridos Que louvor tremendo, que louvor arrebatador Que presença gloriosa neste lugar, meu amado, se você ainda não sentiu Abra o teu coração, o Espírito Santo está aqui, disponível, liberado pra você também, querido Oh, aleluia, que a presença do Altíssimo te envolva de maneira sobrenatural Para que você tenha uma semana de sucesso Quer ter uma semana vitoriosa? Convida o Altíssimo e soberano pra começar com você esta semana Olha, hoje é o primeiro dia da semana Fala, vem comigo, Senhor, vem comigo, caminha comigo Me dá a diretriz e anda aquilo que eu tenho que resolver nesta semana E eu tenho plena certeza que você vai ser bem sucedido em tudo, amém? Glória a Jesus, que alegria, que igreja linda, maravilhosa Estou muito feliz de estar novamente na casa do meu Pai Eu tenho prazer de dizer, na casa do meu Pai Porque na casa do meu Pai eu tenho liberdade de pular, de gritar, de adorar De entrar e ter a liberdade de dizer, papai, eis-me aqui E você também tem essa liberdade como filho E se você ainda não é filho, hoje Ele diz pra você Vem, filho, eu quero te receber como meu filho E você vai ter a oportunidade, porque hoje Ele tem Hoje Ele tem, hoje Ele tem pra você Um encontro maravilhoso, amém? Glória a Jesus Queridos, neste momento eu quero conhecer Aqueles nossos convidados Que nos honram pela primeira vez Segunda e terceira vez Dê um sinalzinho com as tuas mãos Pra que eu possa conhecer, glória a Deus Aqui, um casal aqui na frente, uma irmã ali Outra jovem ali, maravilhosa Mais alguém? Glória a Deus Quatro visitantes aqui Aleluia, glória a Deus Cumprimenta aí alguém que estiver perto Seja bem-vindo, queridas E queridos irmãos, que o Espírito Santo de Deus Possa abençoá-los tremendamente Que você seja abençoado Que você venha receber muito de Deus E eu quero também dizer pra você Que está conectado conosco Indevip, lugar de paz Você é muito importante pra nós Venha ser família conosco aqui Nós queremos servir você Aonde você estiver neste lugar Aonde aí na tua casa Ou talvez no hospital Ou talvez no seu trabalho Recebe o nosso amor Recebe o amor do nosso pastor Ricardo Nossa pastora Alessandra Bispo Silvio e Bispo Noêmia Nós, Igreja de Devip Estamos aqui disponível pra servi-lo E vai ser um prazer receber você aqui Vem nos visitar Vai ser uma honra ter você conosco Recebe o nosso amor E eu sei que Deus Tem muito pra dar pra você também Aí na tua casa E aonde você estiver E eu convido você agora Pra estar por dentro Das nossas programações Amém Amém Amém